Havia um homem chamado Bartimeu Era cego, mendigo e morava lá em Jericó Certo dia ao ouvir o barulho de uma multidão E seguia o mestre Jesus, pôs sua fé em ação E clamava bem alto pedindo a Jesus um milagre Ele tinha certeza que o mestre iria parar ali A multidão lhe repreendia pra que se calasse Porém ele gritava mais alto dizendo assim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus então parou e perguntou a Bartimeu O que queres que eu te faça? E bem de praça ele respondeu Eu quero ver, eu quero ver, Senhor eu quero ver Eu quero ver a tua glória e o teu poder Jesus curou aquele homem dando-lhe visão Honrou a fé que ele tinha no seu coração Se você crer onde teus olhos podem se abrir Por que está neste lugar o filho de Davi? Muitos milagres poderão aqui acontecer Hoje é o dia da vitória daquele que crê E clamava bem alto pedindo a Jesus um milagre Ele tinha certeza que o mestre iria parar ali A multidão lhe repreendia pra que se calasse Porém ele gritava mais alto dizendo assim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim E Jesus então parou e perguntou a Bartimeu O que queres que eu te faça? E bem de praça ele respondeu Eu quero ver, eu quero ver, Senhor eu quero ver Eu quero ver a tua glória e o teu poder Jesus curou aquele homem dando-lhe visão Honrou a fé que ele tinha no seu coração Se você crer onde teus olhos podem se abrir Por que está neste lugar o filho de Davi? Muitos milagres poderão aqui acontecer Hoje é o dia da vitória daquele que crê Hoje é o dia da vitória daquele que crê Que crê É, 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 é